Fala, pessoal, tudo bem? Nós conversamos recentemente em outro conteúdo aqui no canal sobre o futuro da marca Fiat. E agora, na noite do último domingo, a marca italiana apresentou, então, informações muito relevantes sobre como ela vai construir a sua futura gama unificada e global. Bom, a empresa, então, divulgou cinco conceitos que vão ganhar vida, que vão chegar ao mercado ao longo dos próximos quatro anos. Essa família, então, certamente vai trazer reflexos diretos aqui no mercado brasileiro, uma vez que dentro, então, desses modelos estão os sucessores para a Fiat Strada e também para o Fiat Fastback, bem como o Fiat Argo no segmento de redes compactos. Bom, como a gente já abordou ali naquele conteúdo anterior, essa estratégia de criar uma gama global ali para a marca Fiat era um desejo antigo do atual CEO da marca, o Olivier François, que finalmente, então, essa estratégia, então, será viabilizada em grande parte por conta aí da criação da Stellantis, né? Então, essa nova família aí, que será composta por cinco modelos, ela será baseada na mesma arquitetura global e um fato muito interessante sobre esses automóveis será a modularidade desses projetos, ou seja, entre esses cinco modelos, por volta de 80% dos componentes poderão ser compartilhados, né? O que, segundo a Fiat, vai ajudar ali na redução do preço final desses veículos e também simplificar, né? A produção desses automóveis. Bom, então, esses cinco modelos, né? Eles chegarão ali ao mercado ao longo dos próximos três anos, sendo que o primeiro deles será revelado agora em julho de 2024. No caso aí, o sucessor do Fiat Panda também vai marcar as comemorações dos 125 anos da Fiat, né? Então, essa nova família, ela é construída sobre essa evolução aí do hatch compacto, que é um modelo emblemático aí para a marca Fiat. Então, o primeiro desses cinco conceitos, de fato, ele é chamado ali de City Car, o que já deixa claro, então, essa proposta de ser o sucessor ali para os hatches compactos atuais da marca Fiat, o que deverá ser um sucessor natural aí, aqui no caso brasileiro, né? Para o Fiat Argo. Então, como a gente confere ali, né? Pelo menos no estudo, trata-se de um modelo ali com proporções reduzidas, mas que não deixa de oferecer ali uma maior altura em relação ao solo e também uma carroceria mais verticalizada para favorecer o aproveitamento do espaço interno. Já o segundo conceito revelado pela Fiat aí no último fim de semana, trata-se do estudo ali, picape, chamado assim apenas por esse nome. E a Fiat já deixou claro na apresentação aí do conceito que ele terá a função de replicar o sucesso da estrada em escala global. Também outro trecho ali do seu comunicado oficial, né? Sobre a apresentação desses conceitos, a Fiat revela que a ideia é mesclar, então, com esse conceito, né? A versatilidade de uma picape com o conforto de um SUV, mas também em um veículo com um porte ali adequado aos grandes centros urbanos, o que nada mais é do que uma evolução da receita ali, né? Que consagrou a Fiat Strada atual. Mas o modelo, agora integrando essa nova família global, ele poderá ser oferecido até mesmo na Europa, né? Em um número maior ali de mercados. Então, de fato, podemos esperar um produto até mais refinado, né? E também com soluções ali que enfatizem ainda mais, né? O bom aproveitamento ali, tanto da caçamba, quanto também da cabine da próxima geração da estrada. O terceiro conceito, por sua vez, é chamado ali pela Fiat de Fastback. E a escolha desse nome não é sem razão. Uma vez que a Fiat deixa claro, né? Que desse estudo aí sairá, então, o sucessor do Fiat Fastback, hoje comercializado aqui no Brasil, bem como, né? De outros produtos ali de porte compacto a médio que a Fiat oferece em outros mercados, como, por exemplo, a Gama Tipo, né? Então, esse modelo terá uma silhueta um pouco mais esportiva, orientado a um consumidor, né? Que deseja um modelo ali com um apelo mais esportivo. Um irmão, então, aí do conceito Fastback, Fastback é o outro protótipo ali que a Fiat chamou apenas de SUV. Então, esse quarto conceito ali, esse quarto estudo, ele nada mais é do que uma opção um pouquinho mais racional ali, derivada também do Fastback. Então, trata-se ali de um utilitário esportivo propriamente dito, que nas palavras da Fiat, então, terá como ênfase, né? O bom aproveitamento do espaço interno, a oferta também de um porta-malas mais versátil, para favorecer a aplicação do automóvel como um veículo familiar. E o quinto conceito revelado pela Fiat foi chamado de Camper. Trata-se aí, então, de um modelo que, nas palavras da empresa, né? Busca resgatar o espírito do Panda original. Então, um modelo ali que deverá ter uma aplicação até mais off-road, mas preservando ali dimensões compactas para carroceria. Podemos esperar aí, no caso do conceito Camper, né? Do seu futuro automóvel ali final, né? A presença também até de tração integral. Segundo um vídeo protagonizado pelo Olivier François, o CEO da Fiat, ele declara que o visual que nós observamos nesses conceitos, obviamente, eles ainda não refletem os veículos finais, porém, já trazem ali, né? Um amplo direcionamento do que podemos esperar, então, dos automóveis que vão integrar, então, essa família e chegarão efetivamente ao mercado. Outro ponto de destaque é que, além da modularidade desse projeto, dessa nova família, essa plataforma global que vai sustentar esses projetos, ela será multi-energia. Ou seja, para a Europa, por exemplo, e outros países desenvolvidos que já estão com a migração mais acelerada para os carros elétricos, aí esses modelos deverão oferecer esse tipo de propulsão por lá, mas ela também vai contemplar, né? Mecânicas do tipo híbrida leve e também puramente térmica ou flex, no caso aqui do mercado brasileiro. Então, essa nova família aí de cinco modelos é muito importante, uma vez que ela também será adotada aqui no mercado brasileiro e, como observamos, nela já encontramos ali, por exemplo, o sucessor da Fiat para o segmento de retos compactos, hoje representado aqui pelo Argo, né? Mas também os sucessores, então, aí da Fiat Strada e também do Fiat Fastback. Por meio do conceito SUV, também a marca terá um utilitário esportivo mais versátil e também com o camper, caso ele seja aproveitado por aqui, a marca vai oferecer um interessante crossover ali de apelo mais aventureiro. Então, de fato, né? Esses modelos vão chegar ali aos mercados onde a Fiat opera ao longo dos próximos três anos. Talvez aqui no Brasil, né? A produção local dessa família pode levar um tempo um pouquinho maior, mas é fato que esses modelos serão aproveitados aqui no Brasil. Mais detalhes, né? Sobre a implementação, então, dessa nova família aqui no Brasil. Eles poderão surgir com um anúncio ali que deverá ser feito muito em breve dos próximos investimentos da Stellantis aqui no Brasil. Mas, de fato, já temos, então, a partir de agora, um claro direcionamento do caminho ali que a Fiat vai seguir, né? Para a substituição, para a evolução do seu portfólio de modelos. Então, é isso, amigos. Esse é um recado. Gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, né? Trazendo, então, ali mais detalhes sobre o horizonte de longo prazo para a marca Fiat. Então, a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!